O que você está fazendo? Tudo bem? Passando Para contar mais uma história do nosso canal Hoje do Grande Zacarias Agradeço pelas belas visualizações Que vocês têm nos dados Nos nossos vídeos, ajudaram a bater a meta De 5 mil inscritos Convidamos a você a ficar com isso em muito mais Conteiros do nosso canal, mas eles vão me apresentar Sou Ivan Salles, narrador aqui do canal Sala Histórias e Variedades Convido a você a inscrever, esse deputado Zé Vermelho aqui, mais queridos Depois você vai lá no sininho, ativa a notificação Como todos, para cada uma publicação nova Tanto aqui como lá na comunidade Sincerizados Ficamos imensamente Agradecidos por ter batido a meta de 3 mil horas E agora Estão ativos em nosso canal Valeu demais, super chiques Super chats Deixa lá um joinha, esse polegazinho para cima Aqui, pois o YouTube recomendo A muitas outras pessoas, muito obrigado pelos comentários De todos vocês De seus sugestões de vídeo, vamos agora a história do O grande Zacarias O mineirinho de Sete Lagoas Zacarias, que é o nome artístico de Mauro Faxi Gonçalves Que nasce em 18 de janeiro de 1934 Na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais E falece no Rio de Janeiro em 18 de março de 1990 Aos 56 anos Zacarias, que é o primogênito de uma família de 11 irmãos Filho da dona Virginia Fax Gonçalves Do seu Mariano Gonçalves Ele que já na sua infância Na sua adolescência Quando criança Fazia teatrinho No quintal de casa Com as roupas da dona Da dona Virginia E com as camisas Do seu Mariano Ele que é filho de Comerciante, né? De comerciante Foi de vendedor na rua Ele falou Na entrevista que ele deu Que ele já vendeu Sapatos Foi balconista Trabalhou em loja De Em fábrica de café Foi cafeiro Começou a estudar com 7 anos Na cidade De Sete Lagoas Na Escola Coração de Jesus Em 1951 Ele concluiu os estudos Lá na Escola Maurílio Acho que a gente Vem enganado aqui Maurílio De Jesus Formou-se em Contabilidade Começou trabalhando No rádio Em 1954 Lá na cidade De Sete Lagoas Na Rádio Cultura Em Babauzau Era assim Num programa de variedades Ele que já escrevia Na escola Lá no colégio Ele já escrevia Algumas coisas Juntamente com o Grêmio Teatral Estudantil Ele fazia Algumas apresentações E escrevia peças E em 1957 Em abril de 1957 Ele vai para Belo Horizonte E lá trabalha como bancário E foi gerente banco Mas desistiu da carreira De arquiteto Pois chegou um convite Para ele trabalhar na rádio Em Confidência Lá em Belo Horizonte Onde logo se destacou Se foi convidado Também para a televisão A trabalhar no Tribunal De Calouros Na TV Itacolomi E aí 1961 62 63 Ele ganha O Troféu do principal Comediante De Minas Gerais E Ele que também Ganhou diversos prêmios O Embaixador de Sete Lagoas Tem uma escola Lá em Sete Lagoas Com o nome Mário No Jardim Deixa eu ver Que nome do bairro Jardim Metropolitano Acho que é assim Vou já olhar aqui com calma O nome da escola Mauro Mauro Fax Gonçalves E Esse é o nome de escola Lá em Sete Lagoas Sete Lagoas Que está a 73 quilômetros De Belo Horizonte E está Tem A população Aproximada De 250 mil Habitantes Ele que ganhou diversos prêmios Como Dama do Camarote Em 1970 Foi protagonista Ganhou também Da escola atrapalhada O Mauro Gonçalves Que também é o Moranguinho Bigu Ele Trapalhou Inesquecível Os Trapalhões Em 1963 Ele foi o último contratado Da TV Excélsio Lá com O Wilton Franco O último contratado Da TV Excélsio Antes De Fechar Ele trabalhou Nas principais Emissoras de TV Do Brasil TV Excélsio TV Tupi Rede Record de São Paulo E Rede Globo Televisão Ele que trabalhou Ao lado de Igreja Humorista Emanuel de Nóbrega Na Praça da Alegria Praça da Alegria Os Insociáveis E A Cidade Se Diverte E depois Foi para os Trapalhões Na TV Tupi Ele foi dublador Também Também foi dublador Com sua voz Marcante E inconfundível Ele que Fazia o Zacarias Seu principal Personagem Ele que tem Uma única filha Maria Laura Com a atriz Selma Lopes Com quem foi casado De 1958 Até 1973 O Zacarias Que Tinha uma facilidade De mudar de vozes Inicialmente O Dedé Santano Concordou com A chegada dele Em 1974 Nos Trapalhões Ah Esse está mais Para gerente De banco Mas Com sua voz Esganiçada Infantil Conquistou O público Rapidamente E formou ali Um dos maiores E melhores Quartetos Que a televisão E o Brasil Já viu Os Trapalhões Que era Didi Mussou Dedé E Zacarias Eles que gravaram Diversos filmes Hoje o filme Que o Zacarias Fez Foi A Escola Atrapalhada Lá em 1990 Com Uma participação Muito rápida Do Quarteto Que foi o último Trabalho Que ele fez A sua irmã Diz que ele já Tinha Uma suposição Que poderia morrer Mas ele gravou Por exemplo Dois LPs Em 1981 Roda a roda E em 1982 Lucrécia E Zacarias A dupla mais icônica Da TV O Zacarias Que faleceu Muito magro Com Um Regime Que ele começou A fazer Em 1989 Macrobiótico Que é a base De remédios E Saladas de fruta E fruta Só isso Salada de verdura E frutas O Zacarias Que é Radioator Homorista Que é o único humorista Profissional Que tinha Ator profissional Que tinha Lá nos Trapalhões E Radialista E cantor Ele que fez Diversos papéis Zacarias Foi dado Pelo Renato Oragão Em 1974 Quando ele se contrassinava Com um galo Chamado Zacarias E o galo Durante as gravações Carcarejando Que os Colegas Desempareciam a voz A risada Do Mauro Gustavo Ele não gostou Muito Mas depois Resistiu A marca Ele que era Conhecido Como Bigu Lá na sua família O O Morangão Bigu Ou seja Ele tinha Ele que tinha Essa facilidade Mudar de vozes O Zacarias Também Fez diversos filmes Teatros Ele que Em 1988 Ele mudou o nome De Zacarias Para Zacaria E também Ele era conhecido Como Mineirinho De Sete Lagoas Ele chegou a registrar Zacca Baixinho Mineirinho De Sete Lagoas O Moranguinho Bigu Mas não pegou Começou Zacarias Ele que era Espírita E também Tinha uma queda Pelo O Bandismo Chegou até A fundar Uma É Eu acho que Como é o nome que se dá Acho que é Seita Acho que é assim que se dá O nome Que ele era Pai de Santo Um terreiro lá Em Jacarepaguá Ele que morava Em Maricá Gostava de ler E aos finais de semana Recebeu os amigos Gostava muito de ler Ouviu os pássaros Ao lado das plantas Lá em Maricá Ficou internado por nove dias Lá na clínica São Vicente Lá no Rio de Janeiro Que faleceu em 18 De março de 1990 Ele foi o último a chegar nos Trapalhões E o primeiro a falecer Ele que é de Sete Lagoas Como já falei ali no início Sete Lagoas Que tem Aproximadamente 250 mil habitantes Então essa é um pouco Da história do Grande Zacarias Mostramos um pouquinho mais Das músicas de Zacarias Banda Banda Passou pela rua Com quatro rodas Um caminho eu fiz Carri pela rua Dricando Bip e biru Bibi Com quatro rodas